Olá pessoal, o canal Go It Viage, direto da Expo Abab no Rio de Janeiro. Essa é aqui com a décima edição, Go It Viage presente, vamos registrar pra vocês. Olha as figuras ilustres que eu encontrei aqui, a Imperatriz Tereza Cristina, o nosso querido Dão Pedro II e a Princesa Isabel. Nossa, que honra! Posso tirar uma foto com vocês? Vamos lá! Assim que você entra, você se depara com o estado do Rio de Janeiro e lá tem o estande da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse estande tem prefeituras de vários lugares do Rio de Janeiro, da região dos Lagos. Então é interessante pra quem tá aqui vir conhecer a proposta de cada região. Esses folhetos aí que estão sendo distribuídos, todos eles têm informações detalhadas do que tem na cidade. Então vale a pena dar uma visitada e conversar com as pessoas de cada lugar desse aí. Tem pessoal que é bacana, uma espécie de imersão aqui, ó. Muito legal! Olha as paisagens ao fundo. E aqui vejam que tem estande de vários estados do Brasil. Ali tá Tocantins, lá no Paraná, Paraíba. Enfim, bem legal ir conhecer cada estande desse e saber da proposta de turismo das regiões mais variadas do Brasil. Ali tem um estande do estado do Espírito Santo. E aquela imagem lá é do Buda Gigante. Nós temos vídeo aqui no canal. Tem um card aqui na descrição ou aqui na tela. E a gente visitou essa imagem. Muito bacana esse local. Um paisagismo maravilhoso, uma paz. Recomendo assistir esse vídeo. Gente, o evento tá super bacana. E tem estande de vários estados do Brasil. Tem de países também. Aqui atrás tem de Marrocos. Tá muito bacana. Vamos conhecer. Foi o que a Beth falou, amigos. Ali, ó. Ali tem um de Marrocos. Do lado de Marrocos tem um de Paraty. Mas do lado de cá, a gente tem outros países. Tem até um cara aqui tocando o instrumento aqui. Uou. Diferentão. Marrocos. E esse aqui é de um lugar que eu gosto bastante. Holando. E ali tem um de Kissimmee também. O estande do Ceará. Basta seguir o Instagram deles. E você ganha um brindezinho. Um chapéuzinho. Nós já seguimos. Nós já seguimos há algum tempo. Foi legal. Obrigado aí pelo brinde, Ceará. Olha o estande de Pernambuco como tá lindo. Aquelas figuras características regionais. Nossa, que colorido bonito. Fantástico. O Brasil tem essa diversidade cultural maravilhosa. Tô encantado. Estamos aqui no estande de Paraty. Nós pegamos uma pedidinha aqui, ó. É o que isso aqui? É um ricordo de jussara. É bem parecido com açaí de uma palmeira. Ah, ricordo? É. Ricordo de uma palmeira chamada jussara. Mas tem cor de açaí. Mas tá gostoso. É. Até a cor, né? Parece muito. Mas não. Show de bola. Vamos experimentar. Agora vamos. Vamos experimentar. Muito bom, muito bom. Se você quiser experimentar uma cachaçinha, é só vir aqui no estande de Campina Grande. Pessoal, estamos aqui no estande do Galeão. E eu tô vendo aqui, ó. Essa areazinha aqui, ó. Vai ter novidades também. Muito bom, legal. Isso. O que a Beth falou aqui, vai ter um monte de novidades. Aeroporto. Vai voltar a bombar. Vai voltar a bombar. Adoro. Adoro o Rio de Janeiro. Adoro o Galeão. E aqui, ó. Essa areazinha aqui, parece que é da Goit. Parece que foi feita pra Goit. Essa área aqui, pessoal, são diversas barraquinhas de expositores de diversos lugares. Ai, tá vendo? Agulhas Negras, Costa do Sol. Aqui tem os artesanatos. A Beth tá olhando ali, ó. Cada coisa bonita, ó. As planchas de surf. Bem legal. De Sacoarema, ó. Diversas regiões do Rio de Janeiro. É isso, pessoal. Tem estande aqui de todos os estados brasileiros. Esse aqui, por exemplo, ó. É o do Rio Grande do Sul. Tchim, tchim. Ó, o de Sergipe tem até música ao vivo. Ó. Que bacana. Pessoal, a caráter. Excelente. Tem uma espécie de imersão aqui, ó. Um túnel com imagens lá de Sergipe. Gol! No estande da Bahia, você ganha até uma carajé. Que beleza! Será que é melhor um por aí? Olha uma carajé. Será que tá gostoso? Tá bom? Muito bom. Chequinho, não tá olhoso. Muito bom. Pessoal do Quênia aqui, ó. Show de bola. Nossa, que legal. Show aqui com o Bernard. Bernard em português. E esse clodo. Tipo de clodo, esse aqui, ó. People. Esse clodo que você usa e o tipo de clodo é o haçai. Tchau, gente. Obrigada. Estamos aqui agora no estande da Argentina, ó. Já vamos comer uma empanada. Uma empanada. Excelente. Final do dia é show pra tudo quanto é lado. Olha aí. Mais um aqui. Olha aí, Pernambuco. Porra, comendo solto. Vai. Olha a Beth aí, ó. Soltando pé. As cores do Brasil e aqui, ó. É o Maranhão. E o Mato Grosso não podia ficar pra trás, né? Tá aqui. Ó. Rio Grande do Norte. Miniatura, pequenininho, cantando forró. Isso. Aqui em BH, rola uma cervejinha. Tchim, 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 tchim. A terra do abacaxi, Espírito Santo. Vai. Esse povo é animado, hein? Lógico que eu vou seguir essa pulinha aí, que aqui parece que tá bom. O que tá comendo? Soltar ele, tá aí, ó. Vai que vai. Vamos pro prêmio. Olha o abacaxi mais favorável do Espírito Santo. Daqui em Paradis, tá rolando uma seresta. Tem stand que tá lindo. O de Tocantins é um deles. Nossa, muito bonito. Representa bem a região lá. Parabéns. Olha o stand do Rio aí, gente. Tá bonita, hein? Ainda aí, ó. Tá bonita. Olha o stand do meu estado querido aí, ó. Excelente. E pra fechar a noite com chave de ouro, nós vamos assistir um show de quem, Beth? Diogo Nogueira. Ah, isso. A Beth curte. Depois de surpresa, a gente nem tava sabendo, né? É, e a Beth adora Diogo Nogueira. Então vamos lá curtir o Diogo Nogueira. Alô, Abab e Expo! Go with Viagens da Tecmo Amave 2023, aqui na Cidade Maravilhosa. Vem que vem! Go with Viagens! Viagens do seu jeito! Vai lá! Para quem trabalha com turismo, se você é um agente de viagem, tem uma agência do turismo, ou é um influenciador digital, nós somos agência do turismo e também somos influenciadores digitais. Vindo um evento como esse é importantíssimo, você consegue conhecer todas as atividades relacionadas aos pontos turísticos, trocar ideias, fazer negócios, mas é bacana vir aqui sim e poder conhecer, compartilhar a experiência com seus colegas também que aqui estão trabalhando e trocando todas essas informações. Tchau! 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 Tchau!